Vou tocando a minha gaita, sempre de rua em rua E bebendo uns bons canecos, dessa pinga que é sua Cantor e ser alegre, pinga que faz bem Pois a água só refresca, não dá alegria a ninguém Pois a água só refresca, não dá alegria a ninguém Tocando a minha gaita, tocando, tocando, tocando Tocando a minha gaita, tocando, tocando Tudo canto a minha gaita, tocando, tocando Sempre de rua em rua, tocando, tocando E bebendo uns bons canecos, tocando, tocando Dessa pinga que é sua, tocando, tocando Quando a noite se aloca, tocando, tocando Todos falem, cantam mais, tocando, tocando Todos ficam nas valetas, outros ainda bebem mais Todos ficam nas valetas, outros ainda bebem mais Pois a água só refresca, não dá alegria a gente Tocando, tocando, tocando É o que mais me interessa Tocando, tocando, tocando Boa comida e bonita Tocando, tocando, tocando E o resto é só conversa Quero cantar estrelete Quero cantar estrelete Quero pintar de paz Tocando, tocando, óbito Hoje a água só refresca Não dá alegria a ninguém Tocando, tocando Hoje é a nossa história fecha Não dá alegria a ninguém Tocando a minha gaita Tocando, tocando Tocando, tocando Tocando, tocando